Se entregar na sacanagem Realiza nada, só a de Patricinha que já viajar na cachorrada Pode beber, já pode conseguir sprudagem por do sac que há de vadão E o quanto te inverte a monta doidona, na atira sacanagem Não quero que desça, que enche boa e meu bebê já fica noa Não quero que desça, que distribua e meu bebê já fica noa Não quero que desça, que viaje meu bebê, fica a vontade Não quero que desça, que enche boa e meu bebê já fica noa Não quero que desça, que distribua e meu bebê já fica noa Não quero que dança, quero que viaje, meu bebê fica à vontade Se entregar na sacanagem Se entregar na sacanagem, pode ficar à vontade E seus moleque, pressão, rapaz Segura essa Fiquei leste, parando e o doce no leste Se fingir amor, eu vou dar sacanagem Se quer prazer, eu vou dar toda hora Pode chamar e dizer lá em casa, vai rolar a festinha da hora O pato é rico, não falta de nada, só entra selecionada Só as patos, sim, aqui já viajar na cachorrada O pote bebê já pode curtir, depois usar criatividade Quando te veja, muito doidona na arte da sacanagem Quando te veja, muito doidona na arte da sacanagem Não quero que dança, que distribua, meu bebê já fica à vontade Não quero que dança, quero que viaje, meu bebê fica à vontade Não quero que dança, quero que viaje, meu bebê fica à vontade Não quero que dança, que distribua, meu bebê já fica à vontade Não quero que dança, que distribua, meu bebê já fica à vontade Não quero que dança, quero que viaje, meu bebê fica à vontade Não quero que dança, quero que viaje, meu bebê já fica à vontade A CIDADE NO BRASIL